Olá pessoal, me pediram pra gravar um vídeo mostrando como eu faço minha barba Então eu tô aqui pra fazer isso hoje Eu sempre tive muita dúvida também, eu procurava bastante O melhor jeito pra fazer, pra não irritar a pele, pra não nascer pelo encravado e tal Aí eu fui testando algumas coisas ou outras E achei o melhor jeito que funciona pra mim agora Então eu vou compartilhar isso com vocês Eu não tenho muita, muita barba Eu tenho mais aqui nessa região E aqui nem tanto Aquele mito de se raspar vai engrossar e tem gente que fala que é mentira Mas eu sempre percebo que quanto mais eu faço, mais ela parece que fica mais cheia Porque querendo ou não, quando você raspa, você só tira a ponta, né? Então a raiz continua lá A raiz tende a ser mais grossa Então quando o pelo nascer de novo e aparecer fora da sua pele Vai ser a raiz que vai estar mostrando Então ela vai ser um pouco mais grossa Por isso dá essa impressão de que engrossa o pelo Mas na verdade não engrossa Mas tipo, a aparência vai ser mais grossa, entende? É meio confuso, mas tipo, eu sempre percebo que quanto mais eu faço Mais ela fica mais cheia, assim, tal E começa a parecer que eu tenho mais barba É, antigamente eu odiava barba Eu queria nunca ter Eu queria, tipo, fazer, tirar com laser e tal E sempre ficar com o rosto sem nada Mas depois com o tempo eu comecei a gostar Daí vai de época, assim, tipo, ah, agora eu tô gostando mais sem, agora eu tô gostando mais com Mas a maioria das vezes eu prefiro deixar ela bem curtinha, assim Tipo, aparar com máquina, assim, deixar ela curtinha Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu tiro ela inteira mesmo Tirar, tipo, tudo, assim Então espero que vocês gostem do vídeo E que ajude alguém, assim, que esclareça dúvidas Se vocês tiverem outras dúvidas Ou se vocês quiserem também compartilhar dicas que funcionam pra vocês Eu vou arrumar, testar e tal E ler o comentário de vocês Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá Eu sempre faço no banho Porque o vapor e a água quente ajudam a, meio que abrir, assim, os poros e tal E facilita na hora de tirar Eu descobri também que esses aparelhos de barbear que são mais descartáveis Funcionam melhor pra mim Pra minha pele sensível Aqueles que são, sei lá, 7 mil lâminas, não sei o que Agridem muito a minha pele Então eu prefiro esses assim Que são mais levinhos também Esse aqui tem 4 lâminas, mas não importa muito Como eu disse, lá no chuveiro a gente já vai estar com água quente no rosto Então eu tô com uma bacia aqui do lado, né Porque é mais fácil gravar aqui no meu quarto do que gravar no chuveiro, né E eu vou aplicar essa espuma de barbear da Gillette Essa daqui é pra pele sensível Eu gosto muito mesmo, eu só uso essa Então A dúvida era qual a direção tirar e tal Se é pra tirar no sentido do pelo ou na direção contrária Começa primeiro no sentido do pelo mesmo Você não precisa fazer tanta pressão E... É só ir tirando Você pode fazer algumas vezes assim E depois já tirar Molhar Tem gente que gosta de fazer uma passada mole Uma passada mole Aí já Aí vai do seu gosto Então eu vou começar a tirar em tudo aqui No sentido que o pelo nasce mesmo Assim pra baixo Não precisa fazer muita pressão Então é só Tirando meus bigode Aí só ir fazendo em tudo Mas vai ficar ainda uns pontinhos Aí depois eu vou mostrar pra vocês O que eu faço Aqui na região do bigode Era onde eu tinha mais preocupação Porque pra mim doía muito Ardia assim Não sei explicar Era muito ruim Mas agora tá super de boa Uma coisa que eu percebi que ajuda É tipo tirar Com a expressão facial normal Sabe? Não fazer assim Porque é assim Eu as vezes me machuco Quando eu faço isso Aí eu faço assim Prefiro fazer normal mesmo Claro que aqui em cima É bom se for só um pouquinho Mas tipo não Tipo muito, sabe? Mas vai de cada um Ó, como vocês podem ver Ainda tem Tá meio Fica os pontinhos ainda, né? Aí o que eu faço? Eu passo mais Um pouquinho de espuma de varbear Lembrei de sempre Tirando Todos os pelinhos Que ficam aqui Na lâmina Você não vai entupindo Aí não vai Acabar cortando Nenhum pelinho Então agora Em vez de a gente Ir no sentido Do pelo A gente vai fazer Em todos os sentidos possíveis Porque assim A gente arranca Todos os pelinhos Que vão estar aparecendo Na superfície E vai ficar só o de dentro Sabe? Que não dá mais pra Tirar Aí a pele vai ficar bem lisinha E fazendo de lado Mas como sempre Bem de levinho Não faz nenhuma pressão Ao contrário também Mas toma cuidado Pra não machucar Por isso eu gosto Dessas lâminas Assim descartáveis Porque tem menos perigo De se machucar E também Se ela for nova Tipo a primeira vez Que você vai fazer Ela tá bem afiada Então tem que tomar Mais cuidado ainda Quando você tira Ao contrário Aqui você consegue Tirar bem certinho Todos os pelinhos Que ainda ficaram E o que funciona melhor Pra mim É tipo Coloca a lâmina E faz uma Inteira Assim Não ficar Sabe? Aos pouquinho De pouquinho Um pouquinho Eu prefiro Colocar a lâmina E Sabe? Uma passada inteira Aí se precisar Você volta Na mesma região E faz de novo Sabe? Mas não Fica Sabe? Eu acho que vai cortando Sei lá Não sei Eu gosto de fazer Passando o dedo Também Pra sentir Onde tem Porque as vezes Fica Uns pedacinhos Sabe? Algum lugarzinho Que tem pelo ainda Então agora Eu vou lá Lavar o rosto Tirar essa Espuma E já volto Voltei Eu já lavei E olha Fica bem lisinho Mas é claro Que onde eu tenho Mais barba Tipo aqui Nessa região Aí fica Meio Aquele tom Azulado Meio cinza Verdeado Sei lá Mas tipo Se você passa A mão Sério Fica muito liso E pra finalizar Eu gosto Eu gosto de passar Um pouco De água Termal Porque a água Termal Ela acalma A pele Minha pele Absorver Eu passo Essa loção Pós barba Da Nivea É muito Muito bom Essa daqui Ela é pra pele Sensível Ela ajuda muito Nesse Todos esses aspectos Que eu falei Dá uma queimadinha As vezes Em certas partes Assim Que pode ter machucado E tal Mas aí Ajuda A não ter Inflamação Pelo encavado Você precisa usar Aqui Eles falam Uma moeda De 500 ienes Que seria Mais ou menos Assim Aí espalho Nas duas mãos Assim E aplicou É isso Você pode Deixar A pele absorver Aí depois Você tira o excesso Ou deixa assim mesmo Depende De quanto Você passou De quanto Sua pele Vai absorver E tal Então é isso Pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não façam a barba Dentro do quarto Porque eu derrubei Aquela bacia inteira De água no chão Mas tudo bem Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Se vocês tiverem Outras dicas Pra me deixar O que funciona Pra vocês Me deixem nos comentários Que eu vou amar ler Não esqueçam de curtir O vídeo Se você gostou Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda E siga nas redes sociais No Instagram No Snapchat Curta a página No Facebook Lá eu sempre aviso Quando tem post no blog E quando eu posto O vídeo No canal também Então é isso Até mais Tchau Tchau